Isaías, capítulo 6 No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o senhor sentado num trono alto e elevado O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins Cada um deles tinha seis asas, com duas eles cobriam o rosto, com duas cobriam o corpo E com as outras duas voavam, eles diziam em voz alta uns para os outros Santo, santo, santo é o senhor todo poderoso A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro O barulho das vozes dos serafins fez tremer os anicerces do templo Que foi ficando cheio de fumaça Então eu disse Ai de mim, estou perdido Pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros E com os meus próprios olhos vi o rei, o senhor todo poderoso Aí um dos serafins Voou para mim, segurando com uma tenaz uma praza que havia tirado do altar Ele tocou minha boca com a praza e disse Agora que esta brasa tocou seus lábios As suas culpas estão tiradas E os seus pecados estão perdoados Em seguida, ouvi o senhor dizer Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi Aqui estou eu Envia-me a mim O senhor Deus me diz Vá e diga ao povo o seguinte Vocês podem escutar o quanto quiserem Mas não vão entender nada Podem olhar bem Mas não enxergarão nada Isaías Faça com que este povo fique com a mente fechada Com os ouvidos surdos E com os olhos cegos Afim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender Pois, se pudessem, eles voltariam para mim e seriam currados Até quando isso vai durar? Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores As casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados Eu, o senhor, mandarei o povo para longe deste país E as cidades ficarão vazias E, mesmo que fique no país uma pessoa em vez Ela também será morta Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado O toco representa um novo começo para o povo de Deus A CIDADE NO BRASIL